Olá, eu sou o Enilton Garcia, gerente de expansão da Construtora União e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Enieser, que é o Enieser, que é o franqueado aqui da cidade de Valparaíso. Enieser, eu gostaria que você falasse dos nossos amigos investidores como foi todo o início, né? A parte de atendimento, a parte que a gente, você foi até a matriz, a gente fez o convívio do negócio. Agora, após a inauguração, estamos aqui ainda dando suporte, fazendo atendimento. O que a Construtora deu a sua avaliação aqui, Daniel? Eu quero agradecer bastante a Deus por estar na empresa, pelo que ele se proporcionou. Desde o começo que eu fui com o São José do Rio Preto, entrei dentro da franquia, fui entender como que funciona. Eles deram todo o suporte em termos de atendimento e vieram aqui também na nossa cidade, na parte também dos treinamentos para ajudar nós, ficamos realizados e assim, bem treinados pela equipe e todo o suporte que eles deram para nós. Como que foi toda a parte de seleção, né? O pessoal vem aqui até a empresa, os consultores, como foi o treinamento? O que que você ajudou de todo esse suporte? Ah, o pessoal veio aqui, né? Nos treinamentos para novos consultores também. Fizemos também um posicionamento, onde nós trouxemos para nós também novos corretores, onde que eles teve uma semana intensiva de treinamento, de vídeos também, onde que ajudou eles também a como atender, como fazer uma simulação, como melhor se comportar com o público também. Você indicaria a Construtora União a nosso trabalho com investidores, Daniel? Sim, indico a Construtora União, você é um investidor que quer investir como eu, eu indico a Construtora União, como qualquer cidade, a uma empresa que tem muito a crescer no Brasil. Muito obrigado pelo evento, eu te desejo sorte, sucesso, e o que você precisar da nossa empresa, a nossa equipe, a gente dá sorte de você. Eu que agradeço todos os suportes. Muito obrigado. Construtora União, bons sonhos, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto